Mas como o Fabrício Nightsky tá aqui pra trazer informações, a gente vai falar de eleições agora lá nos Estados Unidos, combinado? Sim, são muitas pra gente acompanhar, né? Muitas. Bom dia, viu, Nightsky? Bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, então. Procuradores nos Estados Unidos acusaram Donald Trump de recorrer a crimes pra tentar reverter o resultado das eleições de 2020, quando o republicano foi derrotado por Joe Biden. E o Nightsky vai explicar os impactos dessa história pra nós. Pois é, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tá há muito tempo com o processo contra o Trump, tentando avançar com o processo contra Donald Trump, por uma tentativa de reverter o resultado das eleições lá em 2020. A gente lembra que o Trump nunca aceitou aquela derrota pra Joe Biden naquela eleição. Disse que as eleições foram fraudadas, que os resultados não eram verídicos, pediu recontagem dos votos em vários estados, nada disso adiantou. Ele acabou deixando o cargo, mas não de maneira muito pacífica, vamos dizer assim, até a gente lembra do que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. No primeiro semestre desse ano, Lívia, você deve lembrar certamente a nossa audiência também, que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que presidentes americanos ou ex-presidentes americanos não podem ser acusados criminalmente por atos oficiais durante o período em que eles eram presidentes, mas apenas por atos extra-oficiais, atos particulares, por assim dizer. Quando a Suprema Corte decidiu isso, eles não especificaram exatamente o que seria um ato oficial e um ato particular, um ato privado. Então fica ali uma brecha na legislação. O procurador responsável pelo caso, Jack Smith, enviou um relatório agora para a Corte alegando que o Trump tentou recorrer a crimes naquela disputa para tentar reverter o resultado em 2020, de forma agindo ali em atos extra-oficiais, atos particulares. Não foi uma tentativa legal de Donald Trump no sentido de agir como presidente, mas sim no interesse apenas da pessoa privada de Donald Trump. Bom, aí o que acontece? Qual é aqui a acusação principal? Que Trump teria tentado bloquear a diplomação de Joe Biden, justamente lá no Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. O relatório divulgado pelo procurador explica como Trump teria agido em conjunto com os seus apoiadores que foram até o Capitólio e tentaram impedir a diplomação, a certificação da vitória de Joe Biden e Kamala Harris naquela eleição. Esse é um assunto que dá muito pano para a manga lá nos Estados Unidos. Não teremos um julgamento até as eleições em 5 de novembro. O julgamento, muito provavelmente, será apenas depois das eleições, se é que vai haver de fato um julgamento. Mas o tema, ele é extremamente discutido lá nos Estados Unidos, porque é um país que tem um histórico democrático muito forte. E ele se orgulha bastante desse histórico de fortalecimento da democracia. Terça-feira a gente teve o debate entre os candidatos à vice. Tim Walz representando os democratas e J.D. Vance representando os republicanos. O J.D. Vance foi superior no debate. Ele conseguiu se impor, apresentar as suas ideias de uma maneira muito superior a Tim Walz. Mas no final, o Tim Walz fez uma pergunta que acabou roubando toda a atenção. Que foi a seguinte, Donald Trump perdeu ou não perdeu as eleições em 2020? E J.D. Vance não respondeu. Deixou, tentou contornar e isso pegou muito mal. Apesar dele ter sido melhor no debate em geral. Foram 90 minutos? Ele foi superior a 80. Mas ali no final dessa cambaleada, e isso pode pesar muito contra a campanha dos republicanos lá nos Estados Unidos. Vamos ver se até novembro tem alguma novidade nesse caso e como que isso pode influenciar o eleitor, principalmente aquele mais moderado. Mas ao ponto de ser um checkmate ou muito cedo para falar? Muito cedo para falar. É uma eleição com muitas possibilidades de checkmate. São vários cheques até você ter o checkmate, certamente. Mas é um dos temas cruciais nessa campanha. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade, Naitzky, sobre essa decisão do procurador, essas falas do procurador? Porque são argumentos que o Naitzky trouxe agora, Zé, muito simples e muito contundentes, eu diria. Não há que se colocar a situação de Trump dentro do que foi aprovado na corte eleitoral, porque, segundo a visão desses procuradores, ele teria cometido crimes em razão de si, em benefício próprio. Não teriam sido atos oficiais em benefício do cargo de presidente da República. Mas a ver se toda a cadeia jurídica vai seguir esse entendimento. Pois é, como aqui o Supremo decidiu que tem foro privilegiado durante o exercício da função, que tem a prerrogativa de foro, em especial, durante, e no exercício de funções relativas à atividade. E aí eu fico pensando, roubar é parte da função de um ministro e de um deputado, de um senador? Não, então eles não teriam como ser julgados no Supremo, mas é a decisão que tem uma parte de subjetividade. A justiça é discricionária, ela deixa sempre a possibilidade de julgamento pelos próprios juízes, porque não há como formatar tudo, só uma inteligência artificial é que poderia definir exatamente o que fazer. No caso do Donald Trump, isso já está precificado. Todo mundo conhece o que aconteceu, sabe o que aconteceu na invasão, na tentativa da invasão do Capitólio, houve mortos, inclusive feridos, foi uma invasão muito violenta, e todos conhecem a história. Então isso já está precificado e não deve interferir na campanha eleitoral. Todos sabem também da dificuldade do voto nos Estados Unidos. Não é muito estranho, é muito difícil, porque cada município vota de um jeito, cada estado vota de outro, e aí é uma confusão tão grande que impede a chegada de um ditador, ou mesmo impede que uma determinada região possa dominar eleitoralmente os Estados Unidos, por mais votos que ele tenha. Daí a ideia da eleição indireta dos Estados Unidos. Então isso já está precificado, não interfere, o assunto quente na disputa eleitoral dos Estados Unidos é imigração, economia e relações internacionais. Aí sim.